Hora de Sandra Tese aqui no programa E quando a gente fala em Sandra Tese A gente sabe que vem um homeware De Altíssima qualidade, né Sandra? E hoje tu caprichou, hein? Ela caprichou nesse cabelo Trouxe as coisas bem quentinhas Que é pra nosso inverno E lindas, é Mas vamos começar a lidar com eles Mas o masculino Às vezes isso eu não trago, né? Mas esse daqui, ele é todo abutuado Pra não dizer que a gente tá sendo egoísta, né Sandra? E aí, agora vem o dia dos namorados também Então esse daqui, ele é Todo abutuado, bem quentinho Mas tem também tipo Um moletom assim fechado, né? Sempre fechadinho pra passar pela cabeça Vocês não imaginam o que é o toque disso aqui Bom, soft a gente sabe que E também é da qualidade Maravilhosa Maravilhosa E esse cinza tá bem bonito, né? Tá bonito, esse cinza Esse aqui eu achei um do Nossa, Sandra Esse daqui é um amor E olha o charme da calça Com a calça com os bolsos também Um print animal Olha que charme isso aqui, gente Quem é que não gosta de ganhar um pequeno desse? E fica bem arrumadinha dentro de casa Não, e tu fica arrumada Tu pode falar com o zelador, com os vizinhos Pode ir descer Não tem nada transparente Pode descer pra levar o cachorro, né? Pra passear Quem tem cachorro? Dá pra ir até na padaria Ninguém vai saber que não quer pijama Bom, esse aqui já tem mais carinha de pijama, né? É, esse daqui sim, né? Não, e ele é assim E esse daqui é o soft glacê Não, ele é aquele tipo de um colo engalado Não, e dentro ele é todo fofinho É todo fofinho, né? E a calça é listadinha Tá uma graça E as cores, viu? Que bonito esse igual Não, tá um doce isso aqui, né? Se faz com... Deixa eu botar ele aqui pra gente mostrar os outros Eu vou botar esse aqui em cima, ó, Sandra Daí a gente vai pra linha de soft feminina Que isso aqui tá chiquérrimo Olha aqui, gente Tá muito bonito, né? E a calça, olha aqui, ó No bolso também ela tem os coraçõezinhos Ela tem o mesmo detalhe daquele outro E naquela parte da ribana também, né, Sandra? Aham Olha aqui, gente Que amor Ai, a gente fica confortável Bem vestida, né? Bem vestida e não precisa botar muita roupa Porque isso é bem quentinho, né? Isso aqui Sandra, te lembra daquele rosa, meu, do ano passado? O sucesso que fez? Que todo mundo queria Aquele tem que ser assim, quando tá nevando Porque ele é quente, né? É Mas é uma delícia, né, Sandra? Sim, mas tu também pegou o mais quente que fiz Peguei o mais quente, eu adoro ele Eu me sinto assim uma pantera cordillosa Que é essa Esse daqui é o contrário Esse daqui é tipo abrigo, ó Não tem o detalhe nenhum Ele tem a lateral Mas é na lateral Que eu achei um charme isso aí, né? Olha que bonito Sabe que eu até gostei mais desse do que do outro Do que do outro, é? Achei um charme Cheio de coraçõezinhos Perfeito pro dia dos namorados Pra ficar na frente de uma ladeirinha, né, Sandra? Mando um vinhozinho Eu tomo a coca, eu não tomo vinho Eu sou uma péssima companhia romântica Uma péssima companhia romântica, Sandra Bom, esse aqui, olhem que amor, gente Esse aqui é de viscolaicra, né? Aí eu trouxe também o hobby Ai, que eu adorei também, Sandra Que pode ser como hobby Ou que pode ser, ele até com um camisolão em casa, né? Porque a gente vende muito pras pessoas que estão amamentando Claro No hospital Tem as meinhas sem punho A segunda pele A segunda pele A blusinha térmica, que é maravilhosa A meia calça térmica A meia calça térmica Que é maravilhosa também A Sandra Tese fica ali na Ramiro Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos 11,80 11,80 Há 50 anos